Fala pessoal, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal ViverGames. Hoje estamos aí no jogo MotorTal. É isso aí. Então, no vídeo passado eu falei pra vocês que eu ia fazer um vídeo um pouco diferente nesse vídeo que eu estou agora. Que é o seguinte, eu vou passar algumas informações pra aqueles que querem iniciar no jogo, querem começar no jogo e querem começar no jogo de uma maneira mais eficiente, ganhando mais dinheiro, de uma maneira mais fácil. Vamos entrar aqui nessa garagem de vendas. Então, o jogo é um simulador de motoristas, onde você trabalha como motorista, arrecada seu dinheiro e vai comprando seus próprios veículos. Mas e aí? Como é que eu faço pra trabalhar de motorista e ganhar muito dinheiro no jogo? Desliga aí, sai, né? Então, o início do jogo, ele é chato. Ele não é o mais divertido, né? Ele não é o mais legal de todos. Por quê? Porque tu começa, né, com um único veículo, que é o teu carro. Normalmente é um carro preto, um antigo, né, que te dão aí. E você começa alugando veículos da própria empresa pra fazer trabalhos. Aqui que eu tô é um local de compra, né? Não é um local de aluguel, né? Local de aluguel, no mapa, é onde tem as caixas, ó. Trabalho de caminhão, tá? Aqui nós vamos ter entregas, entregas. Vários lugares oferecem veículos próprios pra vocês começarem seus trabalhos, né? Começarem a arrecadar o dinheiro de vocês. Mas e aí? Qual é o melhor trabalho pra começar? Bom, o jogo oferece alguns tipos de trabalho. Por exemplo, taxista, motoristas de ônibus, caminhoneiro, polícia... Como é que é o nome mesmo? Guincho, motoristas de ambulância, tá? E tudo isso precisa de um certo nível pra você ir evoluindo e pegando os melhores veículos pra fazer esses tipos de serviços, né? O que acontece? Hoje no jogo, o que eu aconselho pra vocês a começar logo no início, tá? É o serviço de motorista de ônibus, tá? Eu vou até a empresa de ônibus ali... Pra mostrar pra vocês. Ah, você comprou esse carro aí, fazendo como motorista de ônibus? Não. Não comprei esse carro como motorista de ônibus, tá? Ah, então por que que tu vai mostrar logo o motorista de ônibus se não foi com ele que você fez dinheiro pra fazer esse carro? Porque pra início do jogo, ele é muito mais eficiente ser motorista de ônibus do que que eu tava fazendo no início. Quando eu era inexperiente no jogo. Beleza, cheguei aqui. Vou dar umas explicações aqui pra vocês. Então, o que acontece? Existem três tipos de ônibus, tá? Esse aqui, que é o ônibus que ocupa mais passageiros, né? Que tem pra mais passageiros. O médio. E agora uma revelação. A Kombi, vocês também fazem trabalho de ônibus. Logicamente, bem menos passageiros. O que acontece? Em alguns vídeos passados eu comprei uma Kombi achando que ia dar pra comprar licença de... Motorista de ônibus pra Kombi e não funcionou. Mas enfim, sem outros 500. Agora é o seguinte. Aqui, ó. É o nível 1 que vocês precisam pra começar. E cada passageiro que vocês entregam vai gerar lá seus 100, 150. Mais vamos lá, os seus 500, né? Dependendo da distância percorrida. E quando vocês selecionam, vocês ainda tem uma chance de escolher o caminho que vocês querem fazer. Olha lá, mudando no mapa, ó. A quantidade de passageiros está do lado, a quantidade de paradas está do lado. Então o que acontece? Esse aqui precisa de nível 5. E esse aqui nível 10. E pra conseguir esses níveis, é muito rápido. Então, o melhor trabalho pra se começar a juntar dinheiro no jogo, com certeza, é um motorista de ônibus. Esse é o melhor trabalho. Assim que vocês juntarem uma grana, boa, tá? Vocês comprem um caminhão. Vou voltar lá na empresa de vendas. Pra mostrar pra vocês. Vamos lá. Pessoal, lembrando. Não tô ensinando nenhum tipo de truque pra vocês ganharem dinheiro de início. Nenhum tipo de código, cheat, hack ou o que for. Eu tô dando a minha opinião, tá? E o que eu acho que é o modo mais fácil de vocês conseguirem mais dinheiro no início do jogo. Sem passar tanto trabalho quanto eu passei. Porque se eu soubesse disso antes, com certeza eu teria começado naquela empresa ali de ônibus. Porque ela dá bem mais dinheiro que as entregas que a gente faz. E mais rápido, nesse caso. Que as entregas que a gente começa fazendo no início com outros transportes. Ai, olha a cagada. Dei no meio do carro da polícia e estourei o motor e o radiador. Lindo, ó. Já bem que eu tenho dia pra consertar. Agora vai superar aquecer mais áudio, perco potência. E a polícia tá atrás de mim de novo. Que beleza. É, faz parte da vida. Então. Empresa de entrega... Não, é. Empresa de entrega. Empresa de venda dos caminhões, tá? O que acontece? Nós temos vários tipos de caminhões aqui, tá? Eu possuo esse aqui de 70 mil. E possuo esse de 160 mil, tá? O que que acontece, pessoal? É o seguinte. Depois que vocês juntarem essa grana, esse 160 ou esse 70 mil que é mais fácil. Eu aconselho a vocês comprarem um desses dois caminhões, tá? De preferência, se vocês não tiverem pressa no jogo, né? Se vocês não se incomodarem de deixar o caminhão no piloto automático, aí vocês juntem mais dinheiro e comprem esse aqui. Ou esse aqui, tá? Que também faz a mesma coisa que esse aqui, só que ele já é o modelo mais forte, tá? O que acontece? Quando vocês pegam um desses dois caminhões aqui, né? E vão lá numa empresa de cargas específica, vocês vão ter cargas que valem até 6.250 reais pra uma única viagem, tá? Então, o caminhão, né? Vocês pegam ele, se não se importarem, bota pelo automático, deixa ele ir até o local, ele faz a entrega, 6.250 reais no bolso de vocês livre, né? Abastece o caminhão, faz ele voltar mais 6.250 reais no bolso de vocês livre. Só aí já deu mais de 12 mil. Não, pera, errei. Dá 12 mil e alguma coisa. É, dá 12 mil e alguma coisa. Não sou bom de matemática, não, tá? Mas sei como ser eficiente. Essa é a vantagem desse caminhão, tá? E de volta já dá 12 mil. Demora um pouco mais, não é uma entrega muito rápida, tá? Eu diria que demora uns 10 minutos, dentro do jogo, né? Dentro da vida real aqui, né? Demora uns 10 minutos pra isso acontecer. Esse aqui é um caminhão mais rápido, pra ele ser menor, né? Ele ainda tem uma potência relativamente boa. Carrega até 3 caixas de porte médio, né? Cada caixa aí custando, se eu normalmente tô equivocado, uns 300 a 500 reais, tá? Só na entrega de ida. Não tem entrega de volta com ele, beleza? Então, assim, trabalhou na empresa de ônibus, juntou a grana, veio aqui, conseguiu comprar o caminhão. Já tem nível pra comprar o caminhão, que os caminhões também precisam de nível. Eu não me lembro o nível que esse daqui precisa, mas eu acho que é 15, esse aqui 10, tá? Esse aqui eu não me recordo. Eu já tô num nível muito alto, né? Eu tô num nível 204, então eu não me recordo qual o nível necessário pra esse caminhão aqui, né? Das entregas, né? Se vocês derem o pause, vocês vão ver que lá tem nível 8, 10, 59 e 3. Meu nível de entrega é 59, então realmente eu não me recordo qual o nível que precisa pra ter esse caminhão. Mas vocês tendo nível suficiente, tendo dinheiro suficiente, comprem um desses três caminhões pra fazer as entregas. Vocês vão gerar uma renda mais alta no jogo, né? Uma velocidade maior e vão conseguir adquirir as coisas mais fáceis, beleza? Tem o vídeo mostrando referente a esse caminhão, né? O que eu fiz com esse caminhão e o quanto ele gera de lucro já, né? Esse vídeo aí tá no meu canal, obviamente, né? E ele tá no... dentro da playlist do Motortown. Beleza? Tem ele bem especificado. Esse aqui também. Tá lá os dois caminhões. Vocês podem tirar a conclusão de vocês olhando esses dois vídeos, né? Pra facilitar. E é isso aí, pessoal. Eu queria passar pra vocês, né? Como já ter um lucro relativamente melhor no jogo, né? Deus do início. Minha opinião sincera é, comece na empresa de ônibus, passa pra empresa de transporte, adquira o transporte de vocês. Né? Que vai facilitar muito e vocês vão ganhar muito mais rápido o dinheiro. Beleza? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se ajudou, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e acionar o sininho de notificações aí pra receber os vídeos novos que saem, beleza? Saem vídeo novos segunda, quarta e sexta, às nove da manhã. Beleza, gurizada? E peço o apoio de todos aí. Se inscrevam no canal se vocês olharam o vídeo daqui, por favor. O canal precisa muito do apoio de vocês, beleza? Eu preciso muito do apoio de vocês aí, da ajuda de vocês. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.